Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. Beleza? Nesse vídeo vamos ver as melhores ofertas de notebook da loja Magazine Luiza. E lembrando que todos os produtos citados aqui, os links estarão na descrição desse vídeo. Agora sem mais enrolação, vamos para as ofertas de hoje do Magazine Luiza. Notebook Lenovo Intel Dual Core 4GB de RAM, 500GB de armazenamento, tela de 15,6 polegadas, Windows 10 de R$ 2.799 por R$ 2.184,5, à vista com 5% de desconto, ou R$ 2.299 em 10x de R$ 229,90 sem juros. Notebook Lenovo Intel Core i3, 4GB de RAM, 256GB de SSD, tela de 14 polegadas, Full HD, Windows 10 de R$ 3.999 por R$ 3.099, ou em 10x de R$ 3.990 sem juros. Notebook Lenovo Intel Core i3, 4GB de RAM, 1TB de armazenamento, tela de 15,6 polegadas, Windows 10 de R$ 3.499 por R$ 2.849,5, à vista com 5% de desconto, ou R$ 2.999 em 10x de R$ 2.99,90 sem juros. Notebook Samsung Book i3, 4GB de RAM, 500GB de armazenamento, tela de 15,6 polegadas, Windows 10 de R$ 3.299 por R$ 2.374,5, à vista com 5% de desconto, ou R$ 2.499 em 10x de R$ 2.499,90 sem juros. Notebook positivo Intel Celero Dual Core, 4GB de RAM, 500GB de armazenamento, tela de 14 polegadas, Windows 10 de R$ 2.499 por R$ 1.994,5, à vista com 5% de desconto, ou R$ 2.099 em 10x de R$ 2.990,00 sem juros. Notebook Compact Presário Intel Pentium, 4GB de RAM, 120GB de SSD, tela de 14 polegadas, Windows 10 de R$ 2.499 por R$ 1.851,55, à vista com 5% de desconto, ou R$ 1.949 em 10x de R$ 1.949,90 sem juros. Notebook Dell Intel Core i7, 8GB de RAM, 2TB de armazenamento, tela de 15,6 polegadas, placa de vídeo de 2GB, Windows 10 de R$ 5.499 por R$ 4.749,5, à vista com 5% de desconto, ou R$ 4.999,00 em 10x de R$ 499,90 sem juros. Notebook Gamer, AC Nitro 5, Intel Core i5, 8GB de RAM, 1TB de armazenamento, 128GB de SSD, tela de 15,6 polegadas, placa de vídeo da NVIDIA, GTX 1650, de R$ 6.499,00 por R$ 5.319,5, à vista com 5% de desconto, ou R$ 5.559,00 em 12x de R$ 466,58 sem juros. Notebook Asus, 8GB de RAM, 1TB de armazenamento, Windows 10, tela de 15,6 polegadas, 3.699, ou em 12x de R$ 308,25 sem juros. Notebook Gamer, da Samsung, Intel Core i5, 8GB de RAM, 1TB de armazenamento, tela de 15,6 polegadas, Full HD, placa de vídeo da NVIDIA, GTX 1650, 4GB, R$ 6.649,5, à vista com 5% de desconto, ou R$ 6.999,00 em 12x de R$ 583,25 sem juros. E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no primeiro link da descrição. E lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achados de diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixa seu like e compartilhe essas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas, que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você. E relembrando, link das ofertas citadas neste vídeo estão na descrição. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.